Agora vai entrar o buril. Para que? Para definir, para que a gente consiga fazer os relevos baixos e altos. Vai definir os cortes, definir os volutos. Começando por aqui. Toda vez que, veja bem, toda vez que for cortando aqui, perceber, já havia dito isso antes, vou dar mais um momento para estar dizendo. A madeira aqui, ela não está permitindo que ela começou a quebrar. Então, tem que voltar e fazer com que a coisa corte certo. Por quê? Porque essa parte aqui eu quero ela defendida. Eu quero esse lado de cá também defendido. Então, não posso quebrar. Tem esses cortes de buril, mas agora eu vou entrar com o formão quadrado, porque para afundar um pouco mais. O buril não dá uma fundura e fazer as curvinhas com ele é um pouco mais complicado. Mas, eu tenho aqui o formão quadrado miudinho, porque eu vou entrar, esse formão quadrado maior, eu vou entrar onde é que eu posso entrar com ele. Igual mesmo no primeiro corte. Onde é que dá para entrar com ele, ó. Assim que eu vou fazer as curvinhas, eu vou entrar com o outro, ó. Observa que onde é que deu para entrar com o formão quadrado, vai ficar um pouco mais fundo. aqui tem que ser o menorzinho, aqui vai dar para fazer com esse aqui um pouco maior. Essa parte mais estendida vai dar para fazer no formão quadrado. Eu estou batendo na fundura desejada para mim definir o corte do baulamento. E aí, gostou? Se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e siga o escultor Israel Borges nas redes sociais. E se está precisando de ferramentas para entalhar, olhe algumas sugestões nos links que estão na descrição. Obrigado e até mais!